...maltratada e a gente deseja esse suporte do município para a gente atender com a maior urgência possível essas causas. Cumprimentar a comunidade presente, dizer que vocês podem contar com o Péas, na pessoa aqui de Tia Tonha, com a sua emoção, ela demonstra realmente que ela está imbuída nessa causa, que vocês podem ter no Péas essa referência realmente de atendimento. E dizer que a festa é de vocês, que a festa está muito bonita, o Ministério Público está muito feliz de estar aqui nesse momento. Existem vários outros momentos que, infelizmente, a gente não pode estar presente.